Um dia que chega para marcar a Princesa da Baixada, 40 anos do campus Ufima Pinheiro, 4 décadas de história. A universidade que chegou no município em 1988, marcou a presença na região da Baixada Maranhense. Em 1988, é inaugurada as primeiras instalações do campus, localizado no bairro da Enseada. Mas só em 1992 que a Ufima ofertou os primeiros cursos de graduação presencial. A licenciatura em letras, que funcionou no antigo prédio da pousada Pericumã, no bairro da Floresta. Em 2018, a Ufima disponibilizou alguns cursos que foram implantados com o ensino à distância. E em 2010, finalmente o campus de Pinheiro tem a implantação de dois cursos presenciais, ciências humanas e ciências naturais. E hoje, em 2021, ela ganhou essa proporção de ensino na Baixada e o responsável por esses feitos é o reitor Natalino Salgado, que batalhou pela melhoria do campus. Olha, nós estamos hoje comemorando esses 40 anos e eu fiz questão de pedir que a administração aqui do campus fizesse uma linha do tempo para ver o esforço da universidade. Desde os primórdios, os primeiros cursos da criação do campus, nós tivemos cursos que depois foram encerrados. Nós passamos um longo período sem atividades. Depois, nós, até que, até que, quando eu cheguei na universidade, no meu primeiro mandato como reitor em 2007, eu já fui aprovando o REUNE, que era um programa de expansão. Incluí o campus daqui de Pinheiro, porque era um campus que não tinha atividade de ensino, né? E aí, nós implantamos em 2009, conseguimos colocar aqui duas licenciaturas, ciências humanas e ciências naturais. E, aos poucos, nós fomos expandindo até que, em 2014, 2015, eu consegui inserir aqui os cursos de enfermagem, educação física, engenharia de pesca e o curso de medicina. Hoje, nós temos mais de seis cursos, transformei o campus num centro acadêmico, para que a gente possa, agora, consolidar com pós-graduação. No momento que nós estamos vivendo, o que nós temos que trazer para cá, todo investimento é para consolidar com qualidade os cursos que estão funcionando aqui. E inserir a pós-graduação, para que o aluno, na hora que ele terminar a sua graduação, ele tenha uma perspectiva de fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Olha, a UFMA em Pinheiro deixou de ser uma promessa. Hoje, ela é realidade. Depois de 40 anos que nós estamos atuando na região da Baixada, não só em Pinheiro, e a Universidade tem evoluído bastante com relação a esse tempo. Basta você observar o que nós temos construído de infraestrutura, o que temos trazido para Pinheiro nos últimos anos. Nós temos avançado bastante com o nosso ensino, com a nossa pesquisa e com a nossa extensão. E hoje é o coroamento disso. Quando nós comemoramos 40 anos, nós estamos trazendo o staff da Universidade, Nós temos aqui quatro pro-reitores, além do reitor, o vice-reitor também nos prestigiou nesse evento. E a Universidade está presente. Uma noite de muitas homenagens aos que contribuíram e ainda contribui para a evolução da UFMA. E também não podia faltar a primeira turma da Universidade que começou essa bela história. Hoje o meu sentimento é de gratidão, sempre gratidão. Porque abriu caminhos e é a casa dos melhores, é a Universidade Federal do Maranhão, UFMA. E graças também ao professor Antônio Carlos Beckmann, meu tio, que foi o primeiro professor da gente aqui em Pinheiro, na época de 1992 e terminou em 1997. Hoje os pinheirenses têm a oportunidade de sair do ensino médio e ingressar na universidade, no próprio município. Com opções de cursos como ciências naturais e humanas, engenharia de pesca, medicina, enfermagem e educação física. Sem dúvida, uma universidade em qualquer cidade desenvolve essa cidade. A dinâmica se torna outra, não apenas pela formação de pessoas que vão atuar ali, mas porque a presença de uma universidade faz com que todo o desenvolvimento cultural, científico da cidade se altere. Pinheiro é uma prova disso. Hoje a gente percebe Pinheiro, 40 anos depois, com um desenvolvimento muito grande, grandes empreendimentos. A gente percebe uma cidade pulsante, muito mais do que já foi há 40 anos atrás. Eu tive que ir para outro estado, tive que ir para Paraíba estudar em Campina Grande por falta de outras oportunidades. O que hoje já não acontece com a nossa juventude. Graças a Deus nós temos a UFMA aqui, que está nos ajudando a desenvolver a nossa população, mudando a vida de todos. Todos que passam aqui, com certeza, têm sua vida transformada. A estrutura do campus, além dos pinheirenses, atende toda a região. Traz crescimento para a Baixada, formando profissionais que podem contribuir para a evolução das suas cidades. Olha, o meu sentimento hoje é de gratidão, porque a gente sabe que o local onde a universidade chega, ele chega para transformar a realidade social de muita gente. Então a UFMA, desses 10 anos, dos últimos 10 anos dela, eu acredito que ela transformou a vida de muita gente aqui em Pinheiro. Eu sou um egresso da universidade, fiz toda a minha carreira acadêmica nela, graduação, mestrado, doutorado, e hoje eu tenho a oportunidade de continuar vivenciando parte dessa história da universidade. Então a mensagem que eu quero deixar para os meus alunos, para os alunos que estão aqui em Pinheiro, é que eles possam aproveitar o que a universidade tem de melhor para dar para eles. São 40 anos desde a criação da resolução, que foi em 1971, mas eu gostaria de ponderar que o momento efetivo mesmo da consolidação, da implantação do campus tem 11 anos, porque isso começa em 2010, quando foram criadas as duas primeiras licenciaturas, em ciências humanas e ciências naturais, e chegaram os primeiros professores a este campus. Anteriormente houve algumas tentativas com projetos extensionistas, que eram de estudantes, professores que vinham de São Luís para Pinheiro, e um curso de letras em 92, mas ele não se consolidou, ele não foi para frente, somente se formou uma turma. É de instituições como essa que Pinheiro precisa, formando pinheirenses, baixadeiros e todos aqueles que optarem em fazer a sua formação aqui. Pinheiro hoje pode-se dizer que é uma cidade universitária, e se é por conta da UFMA. A UFMA nos oferece aqui a formação, oportunidade e uma nova realidade. Por muitos anos nós exportamos os nossos jovens, para se estudar precisava ir embora daqui, e foram poucos que voltaram, construíram família, construíram vida, e hoje nós temos um novo momento, e isso por conta dessa universidade, outras tantas já estão se instalando, como a UEMA, que já está aqui, e outras universidades particulares. Então é um momento muito significativo, é uma data muito importante, e nesses 40 anos foram diversas pessoas que se formaram. E aí existem outros projetos, outros cursos que devem e precisam ser implementados aqui, para que possamos ter um maior número de profissionais feitos em casa.